Olá a todos e a todas! Sejam muito bem-vindos ao Inspira e Medita, essa comunidade que conecta terapeutas holísticos à meditação. Meu nome é Cíntia Blanc e no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre Vesak. Vem comigo! O Vesak é a maior festividade budista que tem. Existem algumas diferenças na grafia da palavra e na própria pronúncia até, porque a origem da palavra Vesak é uma origem oriental, é lá da Índia. Então, existem algumas diferenças, tu pode encontrar algumas pronúncias diferentes e algumas grafias também diferentes da palavra Vesak. Mas, de fato, Vesak é essa festividade budista em torno da figura, em torno da Siddhartha Gautama, que é o Buda da nossa era. Algumas pessoas, algumas vertentes falam sobre o Vesak ser o aniversário de nascimento de Buda, sobre ser uma comemoração do aniversário de Buda. Mas, mais tradicionalmente, dentro do Budismo, Vesak é comemorado como a data de iluminação de Buda. Então, não necessariamente não ligado ao nascimento do corpo físico de Siddhartha Gautama, mas sim a festividade que relembra, que homenageia a iluminação de Buda. Que a gente pode também considerar, em um certo nível, como um renascimento, como um nascimento de Buda para uma nova consciência, para uma nova situação, para um novo estar no mundo. Então, mais tradicionalmente no Budismo, o Vesak serve para fazer essa festividade, essa celebração da iluminação de Buda como um ser humano de carne e osso, que atingiu um nível superior de consciência, um nível superior de autoconhecimento e de sabedoria. Então, o Vesak, ele tem essa essência, celebrarmos a iluminação de Buda. E quando que é comemorado o Vesak? O Vesak, ele não tem uma data fixa, porque ele é baseado no calendário lunar. O calendário lunar, ele então considera 13 luas no ano. Diferente do calendário solar, que é o mais comum no ocidente, em que considera 12 meses por ano. Então, ele nunca vai fechar certinho o dia e o mês do calendário solar com a fase da lua do calendário lunar. De forma geral, o Vesak, ele é comemorado na primeira lua nova do mês de maio. Como tem algumas alterações entre o calendário lunar e o calendário solar, é possível que em alguns anos o Vesak acabe acontecendo ou no finalzinho de abril ou comecinho de junho. Mas, em regra, a maioria das situações dos anos vai sempre cair na primeira lua cheia de maio. Então, o Vesak sempre vai ser no pico de lua cheia, principalmente no mês de maio. Vesak recebe esse nome também porque o mês de maio, em sânscrito, é chamado de Vesak. Então, o Vesak faz essa referência ao mês de maio, que é mais ou menos o período que cai o aniversário de iluminação de Buda. Sempre no pico de lua cheia. As principais práticas relacionadas ao Vesak são práticas meditativas. Então, se permanecer por um período maior em meditação. A acumulação de mantras também. Então, repetir mantras continuamente. Inclusive, uma prática bem comum em grupos budistas, em templos, em sanghas de forma geral, que são as comunidades budistas, é a repetição sem interrupções de mantras. Então, vai se revezando os praticantes de maneira que, por um longo período, não se pare a recitação de mantras. Então, em alguns lugares, por exemplo, é feito 24 horas de recitação de mantras, repetição de mantras. Então, vai em um grupo, faz a recitação de mantras, é substituído por outro, como uma vigília também. Outra forma de celebrar Vesak é através das escrituras sagradas e, principalmente, os ensinamentos que Buda deixou. Lembrando que, na verdade, Buda não escreveu nada, não deixou nada registrado. Mas, os seus discípulos, os seus seguidores, eles documentaram vários ensinamentos que Buda Shakyamuni deixou para a gente. Então, uma outra forma de celebrar é fazer os estudos desses textos. É, também, super comum enfeitar os templos budistas ou as casas dos praticantes budistas também, principalmente, principalmente, com lanternas, principalmente, com muita luz. Porque, sendo o festival que celebra a iluminação de Buda, se utilizam, então, as luzes para trazer essa energia, para fazer essa lembrança a esse ato. Inclusive, nos próprios altares budistas, a presença da luz, da vela, de alguma lamparina, é justamente para fazer essa referência à iluminação de Buda. E o quanto a meditação traz essa clareza, traz essa luz nos pensamentos e na nossa mente. Outra forma, também, utilizada para se celebrar é através da utilização de roupas brancas. Também é utilizado para celebrar Vesak em alguns lugares onde tem estátuas de Buda, estátuas grandes. Se faz, também, se joga água sobre os ombros de Buda, algumas águas aromatizadas, também, como uma forma de purificação, como uma lembrança e uma referência, também, à purificação do corpo e da mente, que a iluminação e a meditação trazem para a pessoa. Então, hoje eu falei um pouquinho sobre Vesak. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, pode curtir, compartilhar e participar aqui do canal, enviando sugestões, comentários, que eu vou adorar saber a sua sugestão. Até para mostrar os próximos vídeos. Então, beijinhos de luz a todos, bom Vesak a todos e tudo de ouro. Gratidão!